Olá, meu nome é Carlos Sorrideiro, trabalho aqui na Agilize desde 2016. Comecei como estagiário e hoje eu sou engenheiro de software, atualmente como Head do time de sustentação. Agilize foi e é uma casa para mim, onde eu pude crescer profissionalmente, tanto do lado técnico como do lado pessoal. Fico feliz de trabalhar com pessoas maravilhosas que estão sempre dedicadas a dar o melhor que pode para o cliente e eu só tenho a agradecer a Agilize por todo esse período que eu estou aqui. Espero poder comemorar vários outros aniversários e muito obrigado. Um beijo.